Um tricolor paulista que parece ser feito de aço e que dá show de eficiência em busca da liderança. Um colorado gaúcho que acredita em seu poder de reação e que tem pressa para reconquistar a vaga no G4. Na reta final do Brasileirão, a batalha pelos três pontos vai colocar esses dois gigantes do futebol em rota de colisão. São Paulo e Internacional. A sua torcida é a nossa força. Nesta quarta, depois de Império.